Aplausos 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 Felicidade, outro rei. Hoje eu sou do seu velho que antes não liga. Hoje eu me canto a sua batia. E só com você faço amor de verdade. Não me canto a sua batia. Não me canto a sua batia. Eu te esqueci de cantar. Nos lugares onde andei. Já dormi em todos os braços. E outras vovas acordei. Hoje eu voltei pra casa. E também tem poder. Descobri que eu te amo. Quando eu te amassei. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém adora. Tem conta que é. O amor te devora. É aqui que mora. Felicidade. Hoje eu sei. Hoje eu consigo ver. O que antes não liga. O seu engano. A sua magia. E só com você. Nosso amor de verdade. Hoje eu sei que na rua ninguém adora. Enquanto que é. Enquanto que dentro o amor me demora. É aqui que mora. A felicidade. O meu bem. Hoje eu consigo ver. O que antes não liga. Hoje eu me canto a sua batia. E só com você. Só com você. Verdade. Hoje eu sou. Hoje eu sou. Hoje eu sou. Hoje eu sou. Cedê. Cedê. Dois cedê. Dois. 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 E o Cedê é esse? Cedê vive. O que eu quero saber. Dê. Você pode sacar. 23 horas e 20 minutos. Ano que vem. Desta noite de 20 de novembro 2015. Pode fazer. Dia da consciência negra. Em Jandar do Sul, a dupla Téu e Nampa Apresentação especial do Festival de Música de Jandar do Sul 20 minutos para a zero hora desse dia da consciência negra em Jandar do Sul 20 de novembro de 2015 E o auditório municipal ainda é repleto no encerramento No primeiro Festival de Música de Jandar do Sul Ali no fundo, Marçola e Orozico Que participaram deste Festival Música de Jandar do Sul 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 Obrigado.